7 de junho, meditação para o dia. Você não pode apenas viver uma nova vida, mas pode também crescer na graça, na força e na beleza. Procure sempre alcançar as coisas do espírito à frente e acima. No mundo animal, um animal muda a própria forma para ser capaz de conseguir aquilo que o delicia para se alimentar. Se você procura o alto para alcançar as coisas do espírito, a beleza, o amor, a honestidade, a pureza e a generosidade, todo o seu caráter muda. Se você procura alcançar estas coisas do espírito, toda a sua natureza muda de modo que você pode aceitar melhor e se deliciar com as maravilhas de uma vida plena. Oração para o dia. Rogo para que eu procure alcançar adiante e acima. Rogo para que a procura das coisas mais altas do espírito mude o meu caráter. Rogo para que eu estiver substituído. Amém.